Música Será que nós conseguimos saber ainda mais informações quanto a ângulos externos de um triângulo? Conseguimos! Fica a saber que informações conseguimos saber. Bem-vindos a mais um vídeo de matemática do quinto ano e o tema desta semana será Soma de 3 ângulos externos com vértices distintos. Eu vou desenhar aqui uma figura para ser mais explícito, para vocês compreenderem a regra que eu vos vou falar. Se nós tivermos aqui, por exemplo, este triângulo aqui, vocês sabem que, por exemplo, este ponto será o A, este ponto será o B e este ponto será o C. Se eu prolongar estas retas, destes lados, eu vou ter aqui ângulos externos, ou seja, vou ter este ângulo externo, este ângulo externo e vou ter aqui este ângulo externo. Há uma unção que nos diz que, num determinado triângulo, que é o caso, a soma das amplitudes de 3 ângulos externos, que são estes 3, com vértices distintos, ou seja, é um ângulo externo que está neste vértice, este está neste e este está neste, ou seja, estão em vértices distintos. E se estiverem em vértices distintos, a soma de todos estes ângulos dará um ângulo giro, que é um ângulo de 360 graus, ou seja, duas vezes 180 graus. Ou seja, este ângulo, mais este, mais este, eu vou colocar aqui, 1, mais 2, mais 3, é igual a 360 graus. Obviamente que isto é uma notação apenas para vocês ficarem a perceber melhor a matéria. A notação mais correta para se definir ângulos será com três letras em que se coloca o ângulo, a letra do ângulo no meio, e depois as outras letras dos vértices que formam os lados desse ângulo. Isto aqui é apenas para vocês terem uma noção mais prática da situação. Ou seja, desta forma, por exemplo, se vocês souberem o valor deste ângulo aqui, externo, ou se souberem, por exemplo, o valor de dois ângulos internos, conseguem automaticamente saber o valor deste, e como têm depois os três, conseguem saber o valor deste, deste e deste. Há vários problemas que vocês também podem fazer para saber quais os valores dos ângulos. E por esta semana é tudo. Ficam aqui com uma pequena noção, uma pequena frase que pode caracterizar, então, os ângulos externos de um triângulo em que os ângulos externos são em vértices distintos, e podem fazer esta análise em que, neste caso, será a soma 360 graus. Obrigado pelo vídeo. Coloquem um gosto de facto que gostaram. Subscrevam se tiverem interesse. E vemos no próximo vídeo. Adeus! E aí E aí E aí E aí